E aqui eu preciso de alguns pacotes. Pacote de suprimento eu já tenho seis. Agora eu preciso de pacotes de colheita. Quatro. Quem é que estava produzindo aqui no Vivandeiro? Essa arpia aqui. Já fez o serviço, filha? Já fez. Então sai daí. E vem pra cá que você vai fazer pacotes de colheita. Pode usar o que tiver, mano. Eu preciso de oito. Eu não posso colocar essa galera toda pra fazer isso. Pronto, acho que assim tá bom. Comida, 124. Ok. Caramba, você tá indo longe de pegar comida, hein, mano. Bem longe. E pacotes de material de construção. Eu nunca lembro onde faz a porcaria dos pacotes. Deixa eu ver. Esse aqui faz no moinho de chuva e no funileiro o posto improvisado. Ah, faz no posto improvisado também. Quantos eu preciso? Quatro. Tá bom, mete quatro aí também. Caro, hein? Nossa, é bem caro. Bora. Fazer as ordens, mano. Senão eu não consigo completar a impaciência subindo. Vai chegar a próxima tempestade. Eu acho que vou ter que fazer alguma coisa. Nível 1. Qual que é o efeito aqui? O custo de viagens durante... Ah, tá. Esse aqui é só muda as viagens. Beleza. Aí, vocês abrem aí. Depois abrem aqui. Certo. E vocês poderiam ir pra lá pra ajudar. Abrir mais clareiras. Beleza. Mais local de plantio. Mas eu não tenho nada, né? Não tenho nada. Como é que tá a podre praga? Ainda não espalhou. Achei que ia durar, mas... Tá tranquilo, ó. Tá colocando o material aqui. Quantidade de madeira tá ok. E eu preciso... Acabou os recursos, né? É, acabou os recursos pra produção dos pacotes. Tem raízes? Tem raízes aqui embaixo, ó. E tem bastante raízes aqui também. Mover esses caras pra cá. E talvez fazer mais um. Fazer mais um. Pegar mais raízes aqui. Bora, gente. Se precisa abrir clareira. Move pra cá. Abre clareira. Não, esse aqui não. Abre aqui. Continua. Para não. Vamos lá. Primeiro pilar. Depois, as pessoas. O povo se sente... Ganha mais um de determinação geral para cada dois pontos de impaciência. Gratidão das famílias. Obtenha 40 odds para cada ponto de reputação completa. Obtita... Ah, esse aqui eu não vou conseguir. Esse aqui é interessante porque eu já tenho dois, quatro, seis pontos. Então vai aumentar a minha determinação geral. Mais três. Se liga. Olha lá a determinação geral. Ó. Subiu mais três todo mundo. Por causa da impaciência. E eu quero... A carne. Bora. Eu vou parar de comer raízes. Eles estavam comendo raízes. Estavam me atrapalhando um pouco. E vou botar mais gente na produção de carne seca agora que eu vou precisar. Então pode botar mais gente aí para trabalhar na carne seca. Comerciante. Falta sete minutos. Produção de madeira. 65. Está caindo. Eu não consigo subir a determinação, mano. A determinação não. A reputação. Eu estou saindo desesperado atrás de clareiras. Abriu mais uma aqui. Tá. Agora eu vou mover esse cara para cá. E vou abrir mais uma aqui. Não acabou ainda aqui não, né? Me assusta não. Não, ainda não acabou. Abre aqui agora. Beleza. Pacote de colheita subindo. Na verdade eu preciso de quatro pacote de colheita, né? E não é para produzir pacote de suprimento não, Zé. Quatro pacote de colheita eu preciso. E aí eu vou gastar o primeiro e depois eu gasto o segundo. E eles fizeram o pacote de suprimento sim. Parabéns, Marcelo. Você esqueceu de tirar a receita de novo. Abriu mais uma clareira. Falta duas. Move para cá. Abre aqui agora. Aí, boa. Beleza. Abre aí em cima. Abre aqui embaixo. Botar mais um castor aqui para pegar madeira e aumentar essa rota aqui para cá. Ok, já estou produzindo meu próprio orvalho. Só faltou a fundição, né? A fundição não. Acho que é a carpintaria, né? Aí eu consegui completar. Só que qualquer um dos dois que eu escolher vai apagar o outro, né? Vamos ver qual dos dois tem a melhor recompensa. Esse aqui me dá quatro pessoas, dinheiro e comida. Esse aqui me dá três pessoas. Revoada neutra durante a Guerra Civil. Mas agora você mostrou o seu valor para... Mais três de determinação só para as arpias. Vou ter que entregar essa e depois vou entregar outra. Chegou mais gente, hein? Para trabalhar. Olha o espaço que teve aqui para poder escolher um próximo. Futs, mano. Eu acho que eu vou... Vamos ver se vem a carpintaria. Vou ter que rodar mais uma vez. Munho de chuva não está me interessando no momento. Veio a fazenda. Não veio casa da arpia? Caramba, fazenda. Eu vou girar mais uma vez. Casa da arpia veio. Mas veio o carpinteiro também. Maldito! Gente, eu vou de casa da arpia. Se dane. Preciso de seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na verdade eu não deveria ter construído tão perto aqui do... Do armazém, né? Mas tudo bem. Abriu mais um. Eu tenho alguma ferramenta já? Tenho zero ferramenta. Por isso que eu nem estou arriscando abrir os... Aí, consegui mais uma. Beleza, mais dinheiro. Que é isso aqui? Quando encharcado em água de chuva, ele irradia uma luz. Mais três determinação geral. Só durante o chuvisco, né? Deve ser. Pode entregar. E esse aqui é ficar com a recompensa em evento de clareira. Que seria aqui, ó. Ficar com os materiais. Preciso fazer isso duas vezes. E agora eu preciso que essa galera pegue madeira. Que nem gente grande agora. Puxar vocês pra cá. E vocês pra cá. Que vocês agora vão pegar madeira pra valer. Vamos lá. Mais um ponto. Defumador. Na escriba eu posso fazer ferramenta simples. Mas um pouco mais... Menos eficiente. Mas posso fazer. Quais são os recursos que precisa? Deixa eu ver aqui. Madeira. Ó, eu tenho 60, mano. Eu vou ter que ir pra escriba mesmo. Ter que ir pra escriba. Eu não tenho mais tecido? Caramba, acabou meu tecido todo. Eu tinha um monte. Quanto falta pro comerciante, Lili? Tá. Três minutos e cinquenta. Ok. Vamos lá. Pegar aqui as arpias. Vai me dar mais um ponto. E eu posso escolher mais uma construção. Agora sim. Agora o negócio tá indo. Tecelão. Produzir os tecidos? Ou eu vou pra plantação. Pra plantar meus próprios frutos. E fibra vegetal. Pra produzir material. Pera aí. O que eu tenho aqui nessa tela? É fibra. Eu tenho quanto de fibra? Que é material bruto aqui. Eu tenho 20 só. Mas eu tô produzindo. Hum. É, galera. Eu acho que eu vou pra comida. Vou pra comida. Colocar aqui, ó. Uma plantaçãozinha. Bonita. E tira essas árvores aqui depois. Quando der tempo. Não vou ficar vacilando, não. Aí, boa. Tô igualando já aqui, ó. Passei, na verdade, né? Passei. Passei. Dois, quatro, cinco. Dois, quatro. Passei as arpias. Ficaram ali positivas. Isso é muito bom. Comida. Como é que tá a produção? Carne seca. Deveria tá produzindo bem mais rápido, né? Mas tá produzindo de 30 em 30. Os caras tão comendo pra valer. Tem ninguém trabalhando aqui. Que é pra pegar as raízes. E aqui... Tá, eu vou trazer um pra cá pra eles abrirem mais essa área aqui, ó. Abre essa área aqui pra mim. Por gentileza. Quem vai trabalhar nessa fazendola? Arpias. Pode plantar... Eu vou plantar os dois, eu acho. A fibra vegetal e os frutos. Vou deixar assim. Vou deixar no meio a meio. Tecelão, né? Eu peguei. Não peguei? Não. Não peguei. Mas o escriba... Falta o tecido. Quanto falta pro comerciante? Um minuto. E 40. Beleza? Já tem o extintor ali pra remover a podre praga. Como é que tá a minha produção de carvão, gente? Tô preocupado. Eu tô tentando produzir minhas ferramentas simples o mais rápido possível. Deixa eu até remover daqui, ó. Que produz cerveja também, né? Na escriba. Interessante. Vou deixar produzindo cerveja. Eu vou puxar as ferramentas lá pra cima. E deixa sempre... Qual que é o máximo de ferramenta que tá pedindo? 12. E deixa 12 ferramentas disponíveis. Deixar dessa forma. E cerveja, produz aí, mano. Se der pra produzir, produz. Chegou mais uma ordem. Abra 4 provisões. Interessante. E esse aqui, se tiver o forno quilme 60 carvão, eu ganho mais um monte de combustível. Mas não vai rolar. Vai ter que ser esse aqui, ó. Porque carvão eu tô gastando pra valer. O comerciante chegou. Vamos lá, me ajuda aí. Beleza, trouxe tecido. Esse é o cara. E aquela hora eu deixei de comprar o tecido, hein? Ai, o Marcelo. Ai, não tem jeito, mano. É assim mesmo esse jogo. Ainda sobrou um pouquinho de dinheiro. O que que eu pego aqui dele? Cerveja? Cerveja. Obrigado pelo tecido. Agora eu consigo terminar a escriba. Opa! Nossa! Tomei... Tô tomando menos 3 agora. Pode tirar os caras daqui. Pode parar de pegar madeira. Parou, parou. Ainda ficou... 1 ainda ficou os... A determinação dos lagartos. Mas eu acho que dá pra passar, sim. Se não der... Eu tenho madeira pra queimar? Se eu diminuir mais 50, zera? Não, não zera. Não deu pra baixar. Faltou 1 pontinho. Mas se eu queimar dobrado... Mas eu vou gastar madeira pra caramba. Não vale a pena. Vou tentar manter os lagartos. Vou tentar manter eles. Acho que dá. Opa! 6 casas de arpia. Vamos pegar aqui. Pode me entregar mais 5... Uh! Um monte de comida. Show de bola. Lembrando que pra cada ponto de reputação que eu entrego, diminui a impaciência da rainha. Esses caras aqui, eles já não estão produzindo mais nada, né? Agora eu preciso de eventos pra pegar o material. O escriba tá pronto, então... Pode sair vocês dois daqui. Aqui tá pegando pedra. Onde mais eu posso pegar pedra? Só pra não parar a produção. Cadê as pedras? Eita, mais perto é essa aqui. E... Vamos lá. Botar uma galera pra trabalhar aqui. Aqui que qualquer especialização é humano. Seria humano aqui, mas vai na base dos... Das arpias. E, mano... Torra aí de fabricar ferramenta. Vai. Se vira. Se vira. Vai dar pra passar tranquilo. Eles são muito resilientes, né? Os lagartos. Os lagartos. Eles são muito resilientes. Então, pra eles mudarem de estado, demora bastante a determinação deles. Tá, eu tava queimando alguma coisa aqui. Não. Pode voltar os lenhadores. 3. Ó, tá no nível 3 já a corrupção. A corrupção não, a hostilidade. Pode voltar pra cá. E você vai cortar madeira aqui nessa área aqui. Pode ajudar aqui. Vocês tão vendo que eu tô evitando... Ó aqui, ó. Ele limpando a podre praga. Ó aqui como é que é a animação. Da limpeza. Porque já estava chegando no nível alto, ó. Ó lá. Baixou pra 7% de volta. Tá bom. Vamos ver o pilar. Qual que é o pilar que nós temos. Produção de ervas e raízes aumenta em mais um para cada 75 biscoitos produzidos. Mais dois para a produção de couro. Ganho couro adicional a cada safra de colheita. Eu vou... Eu vou ir pro couro, né? Biscoito nem pensar, Marcelo. Pode esquecer esse biscoito aí. Não faz parte da sua realidade. 3 ferramentas. Aceito. Como é que tá a minha produção de ferramenta? Agora sim. Agora eu vi vantagem. Só que a madeira caindo vertiginosamente, hein? A madeira caindo. Isso aqui é muito importante, ó. Ganhar determinação... É... Reputação de forma passiva é muito importante. Faz uma baita diferença. Acabou o carvão, né? É, acabou o carvão aqui dessa mina aqui. Eu tenho material pra pagar. Não tenho nem material pra pagar pra fazer. Aqui eu posso pegar carvão de novo, ó. Bastante. Só que aqui tem várias minas de carvão aqui em volta, né? É bem interessante essa área aqui. Olha o tanto de mina de carvão que tem. Não, não é isso, Marcelo. Tá mais longe. É só essas cinco aqui mesmo. Tem mais uma aqui, na verdade. Tem bastante, sim. Tem bastante. Vamos começar a abrir as caixas menores? Mas... Ainda não tenho ferramenta. Tá, deleta essa mina aí. Ela já tá zerada. E vamos construir outra mina aqui. Só eu tirar essa ruinha daqui que ela tá me atrapalhando. E a mina aqui. Dessa forma. Certo? Prioridade máxima. Vai. Construíram a mina. Obrigado. Volta de novo a trabalhar, seus vagabundos. Tava tirando com três, né? Acho que tá dando contra. Três tá dando contra. Tá. Acho que eu já tenho ferramentas pra começar a pegar agora, né? Não tenho ainda? Caramba! Vou ter que clicar aqui mesmo e mandar recolher? Tem seis ferramentas paradas aqui, ó. Prioriza a entrega, por favor. Campo de sucateiro. Já colheram tudo ali. Onde tem mais raízes aqui. Tem bastante. Nossa, só o tanto de comida que tem aqui nessa área. Uh! Um aqui. E um aqui. Desse jeito. Eu parei de comer raízes. Então vamos liberar as raízes de novo pra comer. Aqui eu tenho 31. Comida tá tranquila, né? Tá de boa. O que tá facilitando muito a minha produção de ferramentas é essa plantaçãozinha aqui, tá? É isso aqui, ó. Isso aqui tá me ajudando demais. Olha lá. Porque vai quatro pra cada duas ferramentas. Posso abrir o pacote agora ou não, gente? Ainda não. Ninguém tá vindo aqui tirar o negócio. Eu não tenho ninguém pra carregar. O que é que tá acontecendo? Continuar a limpeza aqui dessa área aqui. Nossa, 21 as arpias. Madeira caindo. Madeira caindo. Quanto falta pra ver o comerciante? Cinco minutos. Entregaram o material? Ou até que enfim... Caramba! Vou botar esse povo pra trabalhar, viu? Tem muita gente parada. Eu tenho que ficar com os materiais, tá? Pode investigar. E aqui também pode investigar vocês dois. E ficar com os materiais. Eu tô pegando as caixas pequenas, tá? Pra fazer a missão de eventos saqueados. Porque a caixa grande eu vou deixar pra pegar o 0,75 aqui, ó. De graça da rainha. Que é maior. Então eu saqueio as caixas menores e pego as maiores. Tem alguma caixa mais aqui pra saquear? Tem mais uma aqui, ó. Mas essa eu não preciso saquear. Certo? Vou puxar uma rua. Opa! Dá pra pegar mais um aqui, ó. Agora que eu vi. Tem um defumador, um artesão, uma prensa e a casa de castor. Não vai adiantar muita coisa. Se fosse casa de lagarto... Vamos pro defumador? Vamos pro defumador, vai. Apesar de eu ter o forno ali, mas ele tá produzindo já o suficiente. Então um defumador aqui. Caramba, é grande essa bagaça. Não cabe aqui, não cabe aqui. Você consegue cortar essa árvore aqui pra mim, por favor? Essa árvore aqui? Consegue, né? Vocês são gente boa. E aí vamos tirar esse monte de lagarto daqui. Beleza, tenho 61 carne seca ainda. Uma das provisões já foi aberta. Só faltam as ferramentas. Que nunca chega, né? Essa ferramenta nunca chega. Os caras estão de sacanagem. Acho que dá pra fazer o defumador aqui agora. Boa. Aí, beleza. Prioridade máxima. Abriram bastante espaço aqui, ó. Tá. Vamos lá. Vamos dar uma focada aqui diferente agora. Talvez produzir mais carvão? Eu tenho bastante mão de obra disponível. Poderia aproveitar isso de outra forma. O que mais que eu tenho aqui? Nossa, só o tanto de recursos que eu tenho aqui pra baixo. Eu vou tentar fazer uma limpa aqui de madeira de maneira rápida. Como é que eu poderia fazer isso? Eu vou tentar fazer o seguinte, ó. Vamos tentar uma estratégia aqui. Fazer aqui, ó. Do lado desse armazém, ó. Um, dois, três. Então, eles estão parados aqui. Eu tô esperando eles ir lá sa... Eita pomba! Tomei uma paulada aqui agora. Pera aí. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Diminuiu pra três. Chegou mais duas ordens. Quinze ferramentas e quinze pacotes. Aumenta a produção de biscoito e... Não, isso aqui pra mim não interessa. Cerveja. Tá, vamos de cerveja. Mesma coisa? Não, aqui é pacote de luxo. E vinte e cinco pacotes. Nossa, isso aqui é difícil, hein? Mas vamos nele. Eu só não entendo por que demora tanto pra entregar esses produtos. Eles estão produzindo... Tem seis ali, ó. Mas eles não entregam. Vou colocar aqui pra pegar aqui rapidamente. Mas eles não entregam. Vamos dar uma... Quanto eu tenho de madeira? 186. Vamos queimar aqui um pouco de madeira. Aí, beleza. Consegui diminuir. Queima aí. Pode queimar. Fica parado. Fica parado, Marcelo. Fica olhando aí. Fica de olho. Aí, vamos abrir o pacote aqui. Boa. Acho que eu posso baixar já aqui, né? Queima de madeira. Já deu. Já deu, já deu. Beleza. Saqueamento feito com sucesso. Me dá essas ferramentas aqui. E abri quatro provisões de qualquer tamanho. Então eu abri duas. Aí tem que abrir mais essa aqui. Que custa doze ferramentas. E agora eu tenho vinte e cinco. Investigar. Tem mais duas caixas aqui, ó. Lagarto. Investigar. E aqui. Arpia. Investigar. Que aí eu acho que já comba com o comerciante que tá chegando. Acho que vai dar certinho. Ok. Primeiro vamos no pilar. Mais um despaço nas casas. Eu tô esquecendo de pôr as casas, né? Toda hora eu esqueço. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Não consigo lembrar das casas. Pra quem tá assistindo e vendo, é muito fácil ficar olhando pra ali e falando. É, tá faltando casa. Tá faltando casa. É, mas joga pra você ver. Joga. No começo é muito complicado, mano. É muita coisa pra pensar ao mesmo tempo nesse jogo. Você fica perdidaço. Porque às vezes você acha que você tá focando no lugar certo. Ih, mano. Tem um monte de coisa que é o certo de tá focando aí. Você acha que você tá focando numa coisa só que é muito certa. Mas não tá. O comerciante chegou. Vamos esperar eles abrirem os pacotes. Sério que não vai abrir o pacote mais importante? Vou tentar esperar. Vamos lá. Roupeiro, moinho de chuva, adega ou herborista? Vou precisar de materiais de construção? Nenhuma dessas aqui. Eu acho que é um material de construção, né? Não. Comercializáveis. Eu nunca lembro onde faz esses caras. Serraria, tecelão e ferreiro. Não tenho nenhum dos três. Carpinteiro, coureiro e prensa. A prensa eu acho que eu tenho, né? Mano, aqui tanto faz. Pegar o herborista. Pelo menos tem umas ervas pra pegar na tela. Aqui, ó. Tem essas daqui pra pegar. E eu vou abrir essa parte aqui toda. Opa. Tem que ficar de olho nessa rilda aqui. Senão ela vai embora. Beleza. Quatro provisões abertas. Me dá. Já ganho mais uma blueprint. Taverna? Ok. Taverna. Eu não tenho cerveja? Eu tenho as que eu peguei, né? Vou botar aqui, ó. Pronto. Sua rilda, tô de olho em você, viu? Você não vai embora, não. Te peguei. Um segundo ela ia embora. Mais ferramentas vai me ajudar? Não. Eu já tenho minha própria produção de ferramenta e vai muito bem. Obrigado. O que me ajudaria aqui no momento que ela tem, seria talvez o trigo que eu poderia produzir minha própria cerveja na escriba. Porra, 23? Não deu tempo de trazer, né? Material. O que eu tenho muito aqui que eu não tô usando? Basicamente pedra. Aqui, acho que é uma boa troca. Eu produzo minha própria cerveja. Não tem ninguém preparando farinha, né? Aqui no escriba aqui, que faz a cerveja, vai... Ai, caramba. Eu sempre esqueço do recipiente, mano. Oh, meu Deus. Acho que o recipiente faz na padaria, não é? Aqui a cerâmica faz no defumador. Legal. Coloquei o defumador e não coloquei ninguém lá pra produzir a porcaria da carne seca. Só argila produz cerâmica, ó. E não tem argila nesse mapa. É, muito bom, Marcelo. Sua rilda, você tem argila? Ela não tem argila, mas ela tem a própria cerâmica. Vou comprar. Vou trocar aqui tudo que eu puder trocar. Aqui eu posso trocar tijolos um pra um. Tá, vou trocar 28 tijolos, ouro e couro, vai. É isso aí, gente. Você tem que jogar com o que tem na mão. Certo? Aí agora eu consigo produzir minha própria cerveja. Por que eles não estão vindo aqui fazer esses trampos? Eles não param de produzir aqui as ferramentas. Bom, tá ganho, né? A partida tá ganha. Tá tranquilo aqui. Não tem mais como perder. Eu só vou voltar a pegar madeira, que minha madeira acabou. Esqueci de pôr de volta os caras pra trabalhar. Vou mover eles pra cá. Vocês também. Mano, já tá no nível 4 já a hostilidade, tá? Vai nessa de tá ganho. Vai nessa de tá ganho pra você ver. Vou pegar bastante madeira aqui agora. Eu tô lascado. Ó. Subindo a hostilidade. Vou botar esse povo pra trabalhar, rapaz. Quero ver não pegar madeira. Ó a madeira subindo. As deveriam tá produzindo cerveja já. Ah, já começaram a produzir cerveja. Entendi. Ok. Pode trabalhar os três. Tô nem aí. É, com três trabalhando toda noite. A glória tá mais três determinação geral. Os mesmos efeitos. Construção de serviço não se acumulam. Tá bom. Vou pegar cerveja pro povo. Preciso de 18 necessidades e 20 cervejas. Acho que rola, né? E aí pacotes comercializáveis e pacotes de luxo. Aí me lascou. Agora eu só termino essa tela indo atrás de... Depois da próxima tempestade eu abro. Mais um perigo. Comida foi bem de boa, né? Nesse save aqui. Não é pra produzir incenso, tá? Só pra avisar vocês. Fica produzindo carne seca infinita, mas incenso não. Olha a limpa que os caras fizeram na madeira. Depois eu tenho que tirar todo mundo, tá? Senão eu vou tomar uma paulada aí na tempestade. Falta um só de reputação. Depois da próxima tempestade eu vou atrás do... Aí, agora eu tenho que tirar todos os lenhadores. Todos, todos, todos. E provavelmente queimar algum outro material. Isso porque eu tinha redução, né? De 8 pra cada lenhador. Tem esse detalhezinho aí. Consegui voltar pouco também, né? O que mais tá me dando aqui, ó? Aldeões 51. Clareiras comuns 125 anos. E as perigosas, por enquanto, mais 20. Vamos lá, gente. Vamos tentar finalizar isso aqui. Senão não pode estender muito, não. Olha a podre praga aqui, ó. Foi detonada. Nossa, tá encaminhando pra mais 10. Menos 10, quer dizer, desculpa. Vamos queimar o quê? Carvão. Nossa, eu não consegui. Então eu tava cheio de madeira agora há pouco. Tentar diminuir um pouco mais. E com carvão também, né? Vai dar uma segurada nessa brincadeira aí. Diminuiu. Olha como vai o combustível. Coisa linda, hein? Só segurar, só segurar. Acho que deu, né? Acho que deu. Deu. Beleza. E eu preciso do quê agora? Produção de cerveja rolando. Tranquilo. Já tenho 20 cervejas. Necessidade de lazer já vai ser cumprida também. Acabei. Terminei. Ou não. Terminei não. Ainda falta mais uma quirelinha. Ganho mais um pra cada 25. Ganho um lagarto pra cada 25 ovos produzidos. Caramba, que da hora. Mas meio tarde, né? E os fazendeiros no efeito do biscoito. 75% de chance de produzir o dobro. Tá bom. Da erva. Ih, caramba. Tinha que chegar na necessidade ali de... Baixou a cerveja de novo. Caiu. Caiu a produção. Aí, 26 cervejas. 18. Será que tem que segurar algum tempo? 30 segundos tem que segurar essa produção. Vamos, gente. Bebe cerveja. Estão de brincadeira? Voltar a pegar madeira, né? E movimentar esses caras pra mais perto da madeira. Pra se fazer a limpa mesmo. Se marcar, constrói aqui, mas não armazém. Toma. Tá meio perto? Não tem problema. Gente, falta uma cerveja. Uma cerveja. A galera... Tá tudo parado aqui. Vou abrir o perigo. Aqui vai mais três. Movimenta pra cá. E vamos... Esse aqui tá mais difícil de abrir do que esse outro aqui, né? Acho que esse aqui tá mais fácil, ó. Por aqui eu abro ele facinho, ó. Assim, ó. Linha reta. Ô, galera. Bebe cerveja, pelo amor de Deus. Ah, tá faltando as casas. Eu falei das casas e não fiz das casas. Mas agora eu posso construir a casa grande. Caramba, ela é bem grande mesmo. A galera tá desabrigada. Por isso tá todo mundo parado aqui, assim, ó. Quanto vai dar isso aqui de casa. Beleza? Ainda faltou ainda mais uma. Dá pra pôr aqui. E aumentar isso aqui pra vizinhança, né? São mais oito barris. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro pilares. Boa. O comerciante chegou. Me ajuda aí, comerciante. Nada demais, né? Vamos dar um tempinho com ele aqui. Vamos ver se ele tem algum item pra me ajudar a resolver aqui o problema aqui, ó. Não completa, mano. Não completa. Não tá completando. Tem alguém que não tá tomando cerveja? Ah, legal. São os meus 17 castores que tão tomando cerveja. As arpias e os lagartos não tomam. É por isso. Falta um castor. É por causa disso que não tá completando. Filha de uma égua. Gente, eu queria muito que vocês cortassem essa madeira pra eu saber o que eu preciso comprar. Obrigado. Bem na hora. Eu tenho todos os materiais? Eu tenho tudo. Tenho tudo. O que eu posso comprar aqui? Tenho todos os materiais de construção? Tá tranquilo. Fazer cerveja, né? Isso aqui usa pra fazer cerveja? Interessante isso aí da cerveja, hein? Eles não bebem. Eu não tinha me tocado. Desse pequeno detalhe. Quem é que vai vir aqui resolver? Tem 10 arpias parada. Pode investigar. E aqui pode pegar. Aqui, ó. Vai me dar um de uma vez. Eu tava com medo de abrir, mas eu acho que eu poderia ter jogado igual eu joguei no pioneiro, né? Acho que dava pra ter mantido. Eu só me lasquei nesse negócio aqui da necessidade de lazer. Que os castores, as arpias e os lagartos não tomam cerveja. Não tinha me atentado esse detalhezinho aqui, ó. Do que que uns fazem e outros não fazem. Tem que prestar atenção mais nisso aqui. E nas casas também, né? Nos abrigos. Toda vez eu deixo passar os abrigos. Aqui, ó. Eles vão finalizar. Ué? Não mandei ninguém aqui? Mandei, pô. Mandei e eles só não vieram. Porque também eu tô entregando o material errado. Ih, rapaz. Acho que eu fiz cagada aqui, hein? Ah, mas eu terminei de qualquer maneira. Eles vão abrir aqui e vai acabar. Dava na mesma. Qualquer um dos dois que eu fizesse, acabava. E eu vou acabar durante a tempestade. Momentos de tensão, né? Perfeito. Foi tranquilo. Essa dificuldade aqui. Eu poderia... Acho que eu poderia ter jogado igual eu joguei no pioneiro, assim. Né? Tirando as casas. Ter esquecido as casas de novo. E esse detalhezinho aqui do... Dos castores, né? Dos outros não tomarem cerveja. Foi bem tranquilo. Pode ir embora todo mundo se vocês quiserem, gente. Eu passei, tá? Pode ir embora todo mundo. Já era. GG. Ó. Estourei. Vamos voltar pro mapa. O que nós temos aqui de interessante pra gente na cidadela agora? Pontos de experiência. Ganhei mais uma conquista. Monumento levitante. E... Que é isso? Conforto. Cano. Ok. Melhorias. Caramba, cento e cacetada de comida. Eu acho que seria interessante, talvez. Aqui você ganha dois por cento permanente de duração de queima de todos os tipos de combustível. Interessante. E você tem uma opção adicional de escolher pilares no início de cada ano. Mais um pilar pra ser escolhida. Muito bom. Muito bom. Tá, mas e esse aqui que custa seis? Você ganha dois por cento permanente de velocidade de produção global. E você ganha mais cinco de armazenamento permanente em todas as construções da colônia. Isso aqui é interessante, hein? Porra! Que mais que eu tenho aqui que eu gasto o que eu tenho na mão? Hum, mais um ponto de viagem. Vou desbloquear esse aqui. Beleza. Sobrou setenta e cinco de comida. Mais dez por cento de recurso da Cidadela. Ou esse aqui. Todos os comerciantes terão mais um pilar na venda. Não, esse aqui por enquanto não me interessa. Hum, dá pra pegar esse aqui, ó. Mais um pilar adicional. Tenho quatro engrenagens. O que eu pego aqui com quatro engrenagens? Aparentemente nada. Mas tenho cinquenta e um de comida ainda. Ó, esse aqui é bom. Mas pra eu pegar ele, eu tenho que liberar esse aqui primeiro. Sobrou vinte e sete. Tá bom. Beleza, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.